Otávio Hum, foi mal agora o Josefer, perdeu para o Gustavo Henrique, vem o Santos, a batida, por gol na trave! Ezo Monteiro briga, vem Gustavo Henrique, chega, afasta o perigo Autorizado o Miguelito, vem levantamento direto, por gol, Otávio! Perde essa bola agora o Xavier, vem contra-ataque do time do Santos, aperta lá na direita essa bola com o Miguelito Vem cruzamento, rasteiro, para a chegada do Gustavo na trave! Gabriel, bom tempo na bola, autorizado, vem levantamento, subiu o Thiago Baleira, sobra o Thiago, sensacional, Otávio! Laurindo, ele encara a marcação, está passando o Souza, Laurindo, deu no Souza, linha de fundo, vem cruzamento, primeiro pau! Defendeu o Otávio, olha a sobra, tira de qualquer maneira o Kelvin! Vem de novo o time do Santos, é a vez do Pedrão afastar! Laurindo tenta, vem para fazer o corte o André, tenta sair jogando agora o cabuloso! Faz o passe mais atrás, recebe André! Tentou cortar e perdeu para o Felipe Laurindo, que sai jogando para o Santos! E o Josefer faz a falta! Atrás disse que não, vem o Josefer! Tenta rabiscar, ele bateu para o gol, Jundi! Não conseguiu jogar, né, que vem tentando mudar aí a sua estratégia, segue aí! Vem o Santos, Gabriel, bom tempo, tentou rabiscar, rabiscou, Gabriel, bom tempo, Otávio, sensacional! Gustavo Jundi! Hum, foi mal agora, Gustavo Henrique! Se perdeu todo, vem Fernando, driblou, vai bater! Gol! Numa bobagem na saída de jogo do Santos, o Gustavo Jundi deu um tijolo para o Gustavo Henrique, que não conseguiu dominar! Chegou bem o Fernando, roubou dele, driblou o Jundi e mandou para o fundo do gol! Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido jamais! Guimeira, para o Fernando, tem espaço o Fernando, dominou, fez o passo, Arturo, saiu a tabela, Fernando, cara a cara, bateu, defendeu o Gustavo Jundi! Abra aqui na esquerda, para o Fernando, outra vez para o Vitinho, para o Fernando, fez espaço, ele bateu para o gol, Jundi! A sobra, Guimeira, em cima da marcação do Diogo Corrêa! Ela sobra ainda para o time do Cruzeiro, Josefer, abre lá na direita para Carlos Gomes, vai daí, Gomes! Foi, mandou lá em Osasco essa bola, rabisca para o meio, bom tempo, faz o passe, cruza essa bola, para a JP Sherman, vem o Santos, vem o levantamento, segundo pau, para fora, cabeçada do Bom Tempo! Abre lá na direita para o Teves, escorregou o jogador do Santos, Fernando, dominou, vem o passe, Guimeira, dominou, tirou, bateu, defendeu o Jundi! Vai para a cobrança lá o Juan, levantamento, primeiro pau, bate, rebate a batida, para o gol do Fernando! Vem contra-ataque agora do time do Cruzeiro, Fernando, a condição é legal do Juan Gabriel, para definir a classificação, o Juan Gabriel, olha, bateu, gol! O Fernando carregou, jogou lá na direita, a condição do Juan Gabriel era legal, o Juan Gabriel não fez igual o xará dele, o Juan Índio, o Juan Gabriel dominou, levou, e bateu para o fundo do gol, nos gramados de... Está pedindo o bolo, o Fernando, também o Juan Índio, recebe o Índio, devolve para o Guimeira, Guimeira, dois em cima dele, levanta a cabeça, bom passe, o Juan Índio! Gol! Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração, do Guimeira para o Juan Índio, tem o desvio ainda no meio do caminho do Diego Borges, para matar o Gustavo Jundi, para matar o jogo, para classificar o Cruzeiro que enfrenta o Coritiba nas quartas de final. Legenda Adriana Zanotto